Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Oi, fim do ano tá chegando, eu vou curtir da melhor forma Convoquei a piranha, bailou da plataforma Convoquei a piranha, bailou da plataforma Onde ela cê tá, 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 cê tá E rebola, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá e rebola Cê tá forte, cê tá firme no bailão da plataforma Cê tá forte, cê tá firme, cê tá forte, cê tá firme Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Oi, fim do ano tá chegando, eu vou curtir da melhor forma Convoquei a piranha, bailou da plataforma Convoquei a piranha, bailou da plataforma Onde ela cê tá, 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 cê tá e rebola Hoje ela cê tá, cê tá, cê tá e rebola Hoje é onde cê tá, cê tá, cê tá e rebola Cê tá forte, cê tá firme no bailão da plataforma Cê tá forte, cê tá firme no bailão da plataforma Cê tá forte, cê tá firme no bailão da plataforma